Oi, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês sobre como a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, pode nos ajudar a enfrentar as superbactérias. Desde que o uso comum de antibióticos começou lá na década de 40 do século passado, tentamos criar novos remédios que sejam mais velozes do que a evolução das bactérias. Mas o que a gente percebeu é que essa estratégia não está funcionando. Essas tais superbactérias apenas são bactérias que têm resistência a antibióticos que temos desenvolvidos até hoje. Mas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, essas bactérias poderão matar cerca de 10 milhões de pessoas ao ano em 2050, o que corresponde a uma morte a cada 3 segundos. Um estudo recente, publicado essa semana, alerta para os riscos envolvendo essas bactérias resistentes. Eles estudaram o ano de 2019, ou seja, antes da pandemia, e rastrearam que, no total, 569 mil mortes foram associadas à resistência antimicrobiana em toda a região das Américas. As quatro principais síndromes causadas pelas bactérias foram as infecções respiratórias, infecções da corrente sanguínea, infecções intra-abdominais e, por último, as infecções do trato urinário. E os cinco países com as maiores taxas de mortalidade foram o Haiti, Bolívia, Guatemala, Guatemala, Guiana e Honduras. Isso mostra que as ações de combate são extremamente importantes e precisam de governos, médicos e cientistas engajados. Mas enquanto a gente ainda não conseguiu uma boa forma de matar essas bactérias resistentes, de uma forma que não detone o nosso organismo, tem muitos cientistas que estão resolvendo pegar uma ajudinha da inteligência artificial para descobrir novos antibióticos. Um grupo de pesquisadores usou a inteligência artificial para reduzir milhares de substâncias químicas que poderiam ser usadas potencialmente como medicamento contra essas superbactérias. Eles se concentraram em uma das espécies mais problemáticas, que segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma das três que eles identificaram como uma ameaça crítica. Em uma hora e meia, a inteligência artificial reduziu uma lista de 6.680 opções para quase 300, descartando as substâncias que provavelmente não teriam eficácia. Essa supereconomia de tempo ajudou a testar em laboratórios só substâncias potenciais e rapidinho eles descobriram nove antibióticos em potencial. É claro que ainda os pesquisadores têm um longo caminho até esse medicamento chegar aos pacientes. Afinal, eles ainda têm que aperfeiçoar a droga e realizar uma série de ensaios clínicos. Mas não é incrível acompanhar esses avanços? Se isso tivesse que ser testado manualmente, imagina o gasto de tempo e dinheiro? Bom, a gente segue acompanhando uma série de outros usos da inteligência artificial na saúde. É a tecnologia salvando vidas. Até a próxima!